Oi linduchas, oi linduchos, tudo certo por aí? Então vamos que vamos pra mais um vídeo. Epa, para tu e assiste esse vídeo até o fim, porque a mensagem desse vídeo hoje é muito especial e eu tenho certeza que você não vai se arrepender. Tô aqui com essa beldade morena, olha que menina mais linda, fala sério, top da galáxia. E não é à toa não, a gente tem um recado bacana pra passar pra você, tanto de Serrinha e região, né, porque a gente vai fazer um convite, mas pra você que mora longe também, eu vou deixar uma mensagem mega especial, tenho certeza. E agora eu vou passar a bola pra ela, minha convidada de hoje, porque ela tem algo pra falar. Bom gente, eu tô aqui pra fazer um convite muito especial pra vocês. No próximo domingo, às 6 da tarde, em Palmeira Hall, vai acontecer o evento beneficente em prol dos idosos da Mansão Marco Antônio, que é um asilo da nossa cidade, que abriga esses idosos em situação de vulnerabilidade social. E é muito importante a presença de todos, se sintam acolhidos e prestigiados. A entrada do nosso show é uma lata de leite desnatado ou um pacote de feldas geriátricas. E teremos uma noite muito especial com o Armandinho, do trio elétrico Armandinho Dodô e Osmar. Participações de Camila Vitorino, Isaías Moreno e Vinícius Marques. Agora a gente vai fazer uma visita especial de surpresa, né Bruna? Muito surpresa. Muito surpresa, lá na Mansão dos Idosos, porque eu falei pra ela, eu quero conhecer, todo mundo conhece, eu nunca fui. E eu quero ver como que é lá, já que eu também vou participar desse evento e vou levar vocês comigo. Vamos lá? Vamos! Meninas, para tudo, porque eu encontrei aqui a Dona Maria na Mansão Marco Antônio. E quem é que diz que ela já tem 94 anos? Tô perguntando, cadê o segredo, cadê as diquinhas? O que é que tem que comer? Conta aí, Dona Maria, tem que comer o quê? Muita raiz, gente? Pim, o que é? Coisa boa. Coisa boa? Qualquer coisa. É. Só basta ser gostoso? É. Ah, então eu vou viver muito, gente. Eu adoro comer. Adoro, é comigo mesmo. Vamos por aqui, conhecendo o pessoal. Aqui é Carmelita. Carmelita, é? Oi, Dona Carmelita. Tudo bom? Como é que vai? Vamos lá, gente. Vamos lá, Maria Banda. Nossa, ela tá com a minha cor favorita. Olha isso. Ela tá de rosa, gente. Eu adoro essa cor, Lula Maria. Adoro. Aqui é Maria Luizia. Maria Luizia. E a Luna tá aqui com a gente, ó, gente, fazendo a visita junto. E ali, aquele de amarelo lá, todo simpático também? O quê? Aquele lá. Ah, ela já tá rindo, ó. Quem é esse de amarelo? Zé Almeida. Ah, a senhora conhece todo mundo mesmo, né? Conhece todo mundo aqui. Aí é com o Padrão Santana. Com o Padrão Santana, que foi que abriu ali pra nós. Foi. E aí, tem mais gente por aí? Tem. Tem? Ela tá me perguntando aqui qual é a diferença de uma boa. Com a padaria. Com a padaria. Vocês sabem? Eu não sei não. Não. Porque na lagoa há papinho. E na padaria há papão. Ah, tá. Não tem a fim. Bem, meninas. A gente tava aqui, então, comentando pra finalizar o vídeo pra vocês que o mais especial mesmo de vir aqui é o carinho que a gente acaba passando e recebendo em troca. Porque eles são muito carentes de atenção, né, Dona Maria? Impressionante que, assim, não só o dinheiro é importante, mas a sua visita realmente. Conversar com eles, trocar essa energia positiva que todo mundo tem pra passar e também pra receber. E se quiser ajudar com coisas, objetos materiais e uma ajuda financeira também é muito bom. Basta procurar aqui. Eu vou deixar o endereço no inbox do vídeo, o contato também. E você pode ajudar não só com fralda, leite, como também o quebrinho? Produtos de dinheiro pessoal. Você pode se tornar um amigo, um parceiro também aqui da Mansão Marco Antônio. Através dos contatos que eu vou deixar aqui embaixo, você pode procurar saber como fazer isso, mas todo mundo pode ajudar de alguma forma. O importante é deixar essa mensagem. Basta querer, basta o seu coração pedir, tá bom? Então, beijo. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Amém. Tchau! Tchau!